Música Você é daquela que gosta de uma bermudinha toda com spike, com tachinha, pérola e às vezes não sabe como transformar? Hoje eu vou mostrar pra vocês, essa aqui era uma calça, viu? Eu desbotei ela e coloquei todas as pedrarias. Então eu vou ensinar pra vocês passo a passo como fazer essa linda bermudinha. Se você quer aprender como faça, continue assistindo o vídeo. Então vamos precisar de uma calça jeans velha, pode ser uma calça da sua mãe, da sua tia, o que for. Pede aí a calça dos seus parentes, o que for. Aí você pega aqui, tá vendo a calça? A gente vai transformar ela, né? Vamos precisar de um ralo, você pode ter um ralo ou uma lixa, eu prefiro um ralo, eu acho que fica desfiado, fica melhor, fica mais bonito, tá? Um ralo. Vamos precisar também de uma tesoura, né? Pra poder cortar a calça. Vamos precisar de uma água sanitária, né? Que eu vou fazer aquele bem diferente modelinho, ótimo. E vamos precisar também, essencial, né? Que não pode faltar, na verdade, é as tachinhas, né? Que é elas que vai dar aquele transformação no short, vai ficar bem mais estiloso, tá bom? É isso, meninas. Agora vamos conferir, né? Passo a passo como fazer. Sim, meninas. Primeiro passo, né? Vamos cortar a calça jeans, tá? Vou ensinar a vocês. Então vamos lá. Primeiro, você corta essa parte aqui, ó. Com a tesoura. E depois eu vou virar o outro lado pra não ficar torto, tá? Peraí. Aí cortei, né? Agora eu viro essa outra parte aqui. Eu viro aqui. Pra cortar a outra parte aqui da perna, pra não sair todo. Sai uma diferente da outra. Vamos lá. Pronto. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Já cortei a bermudinha. Tá retinho lá na outra. E agora vamos pro segundo passo, tá bom? Vamos lá? Sim, meninas. Lembra da que boa? Aí você pega a que boa e coloca nesses vidrinhos, assim, de display, pra misturar um pouquinho com água, né? Porque só aqui, boa cura, às vezes a gente joga tanto que aí a bermuda, ela acaba ficando muito frágil. Então você mistura com um pouco de água, tá? Aí você coloca, assim, nesse display que é melhor. Pronto. Aí agora você coloca a bermudinha. O bom é você fazer isso, faz isso e deixa no sol aqui, bastante tempo, que é mais rápido pra poder desbotar. Vamos fazer? Aí você vai e molha as partes que você vai querer. Que fique, molhe bastante. Pode molhar, sem dó, viu? Melhor bastante. Vou querer só aqui na parte de baixo. Meninos, depois de você deixar a calça lá na que boa a tarde toda no sol, olha como ela ficou. Ficou linda, né? Aí o que acontece? Agora eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui, esse desfiamento aqui. Quando você desfia assim, ou você desfia do tamanho que você quer, tá? Eu costumo fazer mais com o ralo, tá? Vamos lá. Pega essa parte aqui do ralo e vai. Pega onde você quer, do tamanho que você quiser. E faz assim, ó. Aí você vai desfiando do tamanho que você deseja. Ou pequeno, grande, ou largo, o tamanho que você queira. Aqui foi o que eu já fiz. Essa parte aqui e a outra, tá? Se você quiser também desfiar aqui embaixo, fica bem bonito também, tá? Aí sim, como essa calça ela já tinha algumas taxas, ó, tá vendo? Se eu colocar mais taxas aqui, vai ficar feio, vai ficar muita informação. Então, na verdade, eu vou colocar uma pedraria e vou deixar pra colocar a taxa atrás no bolso, tá bom? Vamos conferir como coloca. Pra colocar, eu vou usar essas pérolas aqui. Tá usando bastante. Fica lindo, hein, meu mundo? Essas são essas pérolas. Hoje em dia, já tem essas pérolas que ela é dividida, ó. Que dá pra você colar, tá vendo? Porque ela é redonda, quando a gente coloca cola, você tem que costurar. E ela assim é mais fácil, tá? Aí é só você comprar uma própria cola, né? Pra colar, lindinhas, tecido, essa cola é ótima. E essa cola você tem que deixar ela 72 horas pra poder secar antes de lavar, pra não sair, tá bom? Aí vamos... Aqui, eu vou colocar nessas partes aqui, tá? Aqui, você pinga, só um pouquinho da cola, nas partes que você quer que fica, a pérola, e vai colando. Aqui. 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 Sim, meninas. Olha como ficou. Coloquei todas as pernas aqui, ó. É só esperar agora pra secar, tá bom? Ficou lindo, maravilhoso, né? E agora eu vou colocar algumas tachinhas só aqui atrás do bolso, tá? Tem cuidado aqui porque tá secando. Agora nós vamos colocar algumas tachinhas no bolso, tá? Só você virar aqui, empurrar a tachinha. E vire do outro lado, vai aparecer essas pontinhas aqui. Aí você segura e empurra com o ferrinho. Só empurrar pra poder fixar na bermuda, né? Que aí não sai com nada. Pronto. 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 Pronto.